É com satisfação que eu quero cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nossos corações estão alegres porque nós estamos em festa. E isso é maravilhoso. E antes de tudo, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco aqui. Eu vou ler a biografia da igreja e à medida que eu vou citando os nomes, por favor, quero que as pessoas citadas fiquem de pé, principalmente os conjuntos que estão lindos hoje. Estão a bênção. Biografia da Assembleia de Deus, Bairro dos Vieiras, Cachoeira do Varo. Como tudo começou? Pastor Dão Alves de Araújo, pastor desde 1963, em maio de 1978, assume nossa região, de início como pastor, mas aos poucos foi se revelando um grande líder com visão missionária, desbravando várias cidades do nosso estado, com sua humilde combi, uma das referências que não podemos esquecer. Aos poucos, conforme a semente ia sendo plantada, Deus ia provando de tal forma que vemos o resultado de um trabalho que começou com muito amor, suor e lágrimas. Com o passar do tempo, o crescimento do povo de Deus foi notável. Resultado do poder da pregação do Evangelho puro e genuíno. Foram construídos e inaugurados templos em vários bairros, não só na cidade de Jimoto, mas também em outras regiões do estado de Minas Gerais. Em 1962, em Cachoeira do Vale, as primeiras mensagens do Evangelho vieram no fim dos anos 50. O saudoso, irmão Valdivino Benjamim e Memória, inicia um pequeno ponto de pregação e louvor a Deus, ainda não havia nem um crente no bairro. E o mesmo inicia os trabalhos com a escola bíblica dominical, essencialmente para as crianças. Tudo começou a mudar quando uma menina chamada Luzia, filha de uma família vinda do povoado de Passa 10, região de Caratinga e Minas Gerais, filha do senhor Manuel Januário, conhecido como Manuel Passa 10, aceita Jesus. Em 1995, o pastor Geraldo de Lourdes, conhecido como Geraldinho, em seu segundo mandato, volta a pastorear a Igreja da Avenida novamente e permanece na direção até o ano de 1996. Neste período, entre 1994 e 1995, destaca-se como ponto importante a fundação da Igreja no bairro dos Vieiras, devido a um trabalho fervoroso feito pelo presbítero Laurendo Martins e o seu filho Décio Flaviano. Foi doado com muito amor e carinho pelo saudoso irmão José Benedito, um terreno situado na Rua São Lourenço, que em seguida seria construído um templo, a fim de atender uma quantidade bem razoável de membros no local e também muitos irmãos da terceira idade. A construção do templo no Lod, que foi doado pelo irmão José Benedito, entra em plena atividade. Foram formados e criados grupos de auxiliares e coordenadores com indicações para o presbitério, diáconos e diaconisas. Foram criados muitos projetos importantes em prol do reino de Deus. Havia um grupo organizado, havia um grupo organizado de irmãs que sempre oravam em favor do ministério e em favor do crescimento da igreja. Em que em 1995 formaram o conjunto do ciclo de oração com o nome de Brasas Vivas no altar. Que as irmãs se coloquem de pé, por favor. Amém. E essas irmãs, elas vêm atuando até os dias de hoje. Logo, foram formados também o conjunto da mocidade com o nome de Renovação. Conjunto de Adolescente Lírio dos Vales e o conjunto de Crianças Crescendo com Jesus. Atualmente, os adolescentes cantam junto com a juventude. Já o conjunto Voz do que clama é o projeto mais recente da igreja. Conjunto com o intuito de integrar irmãos e novos convertidos com total apoio do pastor local Ranon Oliveira e sua esposa Marina Costa. E a igreja dos Vieiras cresceu em número de membros e congregados, havendo assim a necessidade de espaço físico. Em 2016, inicia a reforma com o pastor José Augusto na direção da igreja e o seu término na direção do pastor local Ranon Oliveira, que de forma graciosa, ousou e motivou toda a congregação a engajarem nesse projeto com muita dedicação, coragem e fé. Com o apoio do pastor regional da época, Claudio Sidório, consolidando essa realização histórica da igreja do bairro dos Vieiras, juntamente com os obreiros e os irmãos que se dedicaram fielmente ao reino de Deus. E nessa nova gestão, o pastor Carlos Matias, que é o atual presidente do campo de Timóteo, juntamente com o pastor regional Elcilei Fialho, darão continuidade a esse tão grande e lindo projeto. Agradecemos, irmãos, hoje é dia de agradecer. Agradecemos ao nosso bom Deus, que com sua graça e amor, nos proporciona além daquilo que pedimos ou que pensamos. a todos os irmãos, amigos, vizinhos, familiares, pastores, que contribuíram para grandes feitos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ampliando-lhe o reino. E agora, nós vamos fazer um resumo para lembrar os valorosos obreiros e pastores que pastorearam a igreja aqui da Assembleia de Deus do bairro dos Vieiras. E são eles, Laurindo Martins e Memória, e seu filho, Décio Flaviano, por favor, irmão Décio e sua esposa, se coloque sobre os pés. Aí estão, irmãos, o Espírito Santo de Deus tocou na vida dos nossos irmãos. E aqui está, irmão Décio, seu pai, irmão Marinho, e já é falecido. Mas aqui nós estamos aqui, dando honras e glórias a Deus pelo privilégio que o Senhor deu a ele, de nós podermos estar agora congregando neste tempo glorioso, maravilhoso e bonito. E tendo partido aí deste coração glorioso, maravilhoso pelo Espírito Santo de Deus. Irmão Antônio Aleixo, irmão Joaquim Almeida, se os irmãos estiverem, por favor, coloquem sobre os pés. Irmão Geraldo Alves de Moura, que está aí. Irmão Antônio Júlio, irmão Sebastião Quintão, onde está vossa irmã? Amém. Irmão Adão Teixeira, irmão Deusnei Júlio, nosso irmão Elias Damasceno, sua esposa estiver junto, Irmão Joaquim Júlio, irmão Lincoln da Silva, irmão Joaquim Júlio, irmãos, em memória. Irmão Milagre. Irmão Valdeci Inácio da Silva, sua esposa, gentileza. Irmãos Luiz Carlos Gonçalves, sua esposa, gentileza. Irmão José Pereira. Irmão José Pereira. O nosso irmão também, Eusceler Fialho. Irmão Emerson Luiz, sua esposa. Irmão Vandeir. O monge do irmão Vandeir justificou, viu irmãs? Nosso diviníssimo esposa, pastor Hanóis, sua esposa Magna. Nosso irmão José Augusto, e a sua esposa. Também o nosso irmão Alexandre Rodrigues, e irmã Giovana, já também, já nos justificou. Então, irmãos, a igreja pode sentar, só os irmãos obreiros vão ficar de pé neste momento. Muito obrigada, Deus em Cristo, abençoe. Então, aqui estão, irmãos, estes grandes homens de Deus, desbravadores, que com muita coragem, com muita fé, passaram por aqui, deixando um pouquinho de cada um deles, e assim, contribuindo para esta tão gloriosa obra. E aqui está, o resultado do esforço de todos vocês, irmãos obreiros, e as suas esposas, que contribuíram, que lutaram ao lado dos seus esforços, e estiveram aqui, nos auxiliando, nos tratando com carinho. Que Deus em Cristo continue abençoando abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? E eu passo a palavra ao nosso pastor. Um abraço. Obrigado. Obrigado. delta Transcrição e Legendas Pedro Negri